O vice-presidente da República, Milton Mourão, se manifestou mais cedo falando sobre medidas auxiliares para conter o preço dos combustíveis. Luciana Verdolim, de Brasília, o que o vice-presidente da República sugere, hein? Olha, Tiago, ele defendeu exatamente essa possibilidade de utilização dos royalties e dos dividendos para tentar conter o preço dos combustíveis. Disse que como a discussão está no Congresso Nacional, mas não avança, o governo não pode ficar esperando para sempre. É preciso que ele dê uma resposta, porque aumento no preço dos combustíveis acaba impactando na inflação, acaba impactando em toda a cadeia produtiva, por conta principalmente do aumento do custo dos fretes. Vamos acompanhar. O governo tem que buscar uma solução. Outros governos do mundo afora também estão buscando essa solução, uma vez que é uma situação sazonal. Houve uma variação muito grande no preço do petróleo, que já vinha ocorrendo, porque se parou de produzir durante a pandemia. Quando a economia voltou, a produção não conseguiu acompanhar, aí há aquele choque de demanda e, consequentemente, aumenta o preço. E agora, com a guerra, a Rússia detém 10% do petróleo do mundo, então é um outro problema sério isso aí. Um subsídio temporário não seria problema? Eu não vou chamar de subsídio, né? Eu vou chamar de alguma forma que o governo tenha para amortecer um aumento que se reflete em outros setores da economia. Porque não é só a gente como indivíduo que tem o nosso carro, que abastece, não. É o camarada que pega ônibus, é o transporte de gêneros alimentícios, outros transportes que são realizados. Vamos lembrar que praticamente a maior parte do transporte de bens aqui no Brasil é feito em rodovia e usa, então, o diesel, né? Então, o que puder fazer para amortecer, vai amortecer esses preços também. Mourão evita críticas diretas, mas diz que a Câmara dos Deputados deveria voltar ao trabalho presencial para fazer frente aí às votações que precisam ser realizadas no país. Ontem, o presidente da Câmara anunciou que eles vão continuar trabalhando de forma online.